Oi pessoal, estou passando aqui para dar uma dica e um alerta para quem tem doenças sistêmicas. Existem alguns sintomas oculares que não são frutos de doenças nos olhos, ou seja, eu posso sentir uma perda de visão, por exemplo, e a causa dessa perda de visão não está diretamente relacionada a uma doença ocular e pode sim estar relacionada a uma doença sistêmica. Então a gente fala muito do diabetes, por exemplo, que ele afeta sim os nossos olhos e pode inclusive levar à cegueira, mas não é só o diabetes. Doenças como diabetes, como hipertensão arterial, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, sífilis, tuberculose, anemia falciforme, enfim, várias doenças, miastenia grave, esclerose múltipla, enfim, várias doenças podem dar perda visual e a causa dessa perda visual ser essa doença de base. Mas quando a gente começa a manifestar algum sintoma de uma doença que a gente tem no nosso corpo, nos nossos olhos, se eu identifico isso a tempo, de uma forma precoce, muitas vezes há tratamento e não há uma perda visual que deixe sequelas. Então é importante as pessoas que têm doenças sistêmicas estarem atentas a essa situação de afetação dos olhos por causa de doenças que nós temos no nosso corpo. Então se você tem uma doença sistêmica, até hipertensão arterial, por exemplo, fique atento às suas revisões anuais com o oftalmologista para prevenir a perda de visão por conta de doenças sistêmicas. Fica aí essa dica. Eu vou preparar um vídeo falando um pouco mais sobre o que cada doença dessa pode trazer para os nossos olhos. E se você tem uma doença sistêmica, não perca esse próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!